Opa pessoal, como é que é? Tudo bem com vocês? Eu sou o Veto Estamirada, pra quem não me conhece, e esse é mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu resolvi gravar um vídeo que eu já quis gravar há muito tempo, e hoje eu chamei uma pessoa muito especial pra mim, isso porque eu vou me declarar aqui pra ele, ele ainda não sabe, ele não tá me ouvindo, mas eu vou me declarar, e vamos ver qual vai ser a resposta dele. Se ele fala sim, ele é gay. Se apresenta só, se apresenta aí. Eu sou o Felipe, gente, uhul! Sou um cara muito, muito bacana. Ou não, né? Eu vou colocar, gravei com o Felipe Neto, eu não vou colocar o Felipe Neto. Eu e o Felipe Neto, somos as mesmas pessoas, a gente é a mesma pessoa. Sério? Inclusive, Felipe Neto, na verdade, é meu pai, eu não esqueci de falar, ele que tem aqui, pai, vem aqui. Batista, enfia a boca dentro do microfone, vai, eu vou conseguir, vai. Sim, agora eu consegui, fiquei até de pau duro. Nossa, mano, o som dele, pra vocês não tá entendendo, porque pra vocês o som tá normal, mas pra mim, mano, o som dele tá saindo lá, tá ligado? Lá. Parece que ele realmente tá na Angola, e eu tô no Brasil. É isso que tá acontecendo, tá ligado? Assim, parece realmente, isso eu tô mesmo em Angola. Ah, mas você tá mesmo, né? Porra, né? O Pyong tem vários vídeos lá, tipo, meu bebê caiu. Eu não vi esse vídeo dele. Mas, tipo, o filho do Pyong, na barriga, já tinha 2 milhões de seguidores. Como é que pode, né, mano? Os caras... Como é que pode? Como é que pode? Meu, é que ainda não nasceu, mas eu acho que realmente o bebê engaja nas redes sociais. Olha só, eu estou grávida. É agora. É real? Estamos grávidos. Mas, peraí, peraí, te fala um negócio pra você, antes. Olha que engraçado, velho. Primeiro o vídeo tá lá, você arrumando um para-chá de revelação, e tem outro, que cada um complementa um, velho. É chá de revelação. É menino ou menina? E todos os vídeos tem quase 1 milhão de visualizações. Que tal nós engravidar? Vamos engravidar? Agora é sério. Vamos engravidar. Não, eu falei sério a primeira vez. Não era piada. Você levou na piada, agora eu tô triste. Será que sua não dá filho? Dá, mano. Se você tem convicto, tá ligado? Falar assim, eu vou engravidar, você vai, velho. Eu estou grávida. E agora, é real. Da outra vez, era mentira, tá ligado? Da outra vez, ela tava grávida, mas não era real, velho. É mentira. Trolagem, tipo, a vez passada era trollagem. E eu acho que realmente, gravidez tá a engajar muito. Eu acho que eu vou engravidar. Você podia engravidar com o Sérgio. Eu preferia que o Sérgio me comece do que eu lhe comece, não sei. O pessoal faz tanta pegadinha, tá ligado? Os caras fazem tanta pegadinha, tipo, falando, ai, engravidei, não sei o que lá. Pegadinha de engravidez. Quando eu tô grávida mesmo, tem que falar que é real, galera. Não é memes. É real. Não é meme. Agora é de verdade. Engravidei de verdade. E algo que eu acho que também tem em alta. É muita música japonesa. Eu não sei se você também é fã de BTS. Você me desiste que é fã de BTS. Mas isso é sério. Sou, eu falei. Eu sou o Jimin, velho, do BTS. Se eu coloco o cabelinho assim, eu viro na hora, ó. Se liga. Não dá pra se ligar, eu não tô velho aqui. Você acredita que eu nunca parei pra ouvir? E como é que você é fã? Ah, porque eu só ouvi eu andando mesmo. Eu ouvi eu andando, entendeu? Nunca parei. Eu só ouvi eu andando, entendeu? Malucos em pedido de namoro. Esse aqui vai ser bom, mano. Quero ver também. Eu nunca vi. É episódio 10, velho. A gente tá pulando episódio, mas vai assim que é bom, né, mano? Primeiro já estamos a par das férias. Já estamos no meio da série pra tentar entender, né? Aqui vai estar acontecendo coisa da hora pra cacete. Cuidado, cuidado, que eu não tô aqui, hein, filho. Mãe, eu sei andar, né? E aí? A bicicleta é boa pra lá? Mano, mano, a mulher tem 82 anos, velho. Porque os caras tavam, tipo, olhar pra não cair, filha. A outra, mãe, eu sei andar o que tá acontecendo, mano. Olha, já dá pra ver que o conteúdo que eles fazem é infantil. Não sou por conta disso aí. Já dá pra ver que é infantil. Nossa, que não, mano. É adulto. A menina daqui a pouco vai matar um ou outro, certeza absoluta. A diferença da mãe e da filha, tipo, é de dois anos. E esse pai aqui estranho, velho. O pai é o Felipe Neto. Aí, ó. Então eu não gastei todo o meu dinheiro à toa, né? É falsidade da parte dela, entende? Tipo, é falsidade. Pode ser verdade. Você falou o melhor presente que ela recebeu na vida dela, mas lhe dá um carro a falar também, velho. Melhor presente que eu vou... Mentira, mano. Inclusive, quando você receber um presente, você tem que agradecer antes de abrir. Porque aí você não expressa a sua tristeza e a sua frustração na hora de agradecer a pessoa depois, beleza? Fica a dica aí, mano. Isso aí é uma dica boa. Tipo, faz de conta que o presente tem uma caixa muito grande. Você abre a caixa e só tem uma lapisera, tipo... Sim, mas você agradeceu antes da lapiseira, tá ligado? Você vai lá e fala, nossa, obrigado, tal da hora. E quando você abrir, você não agradece mais. Porque você já agradeceu uma vez, entendeu? Fresinha, você viu a cara da Rebeca? Ô, ele não era pai da mina? Não. Vamos tentar entender isso. Calma, vai. Não, não sei, velho. Vai, vai. Você sabe que não adianta se arrumar toda, né? Você nunca vai ser a mais popular dessa escola. Ah, claro. A mimadinha não aguenta ver a minha irmã assim, não é mesmo? Rizinho, deixa que eu resolvo. Resolve? Agora você... Espera aí. Do nada, a turma ficou cheia. Num passado de cortes, a turma ficou cheia. Do nada apareceu um monte de gente. É verdade, cara. O adulto tá atrás ali. E tá parecendo o rebelde dessa novela. Eu não sei se é novela ou sério. É porque parece rebelde, mano. Mas é porque é treta, tá ligado? Treta. Surgiu treta na escola. Aparece umas pessoas. As pessoas spawnam do lado ali pra ver a treta, tá ligado? É normal isso aí, né? Do nada. Só um naru. Eu não sei como é que é ali na Angola, tá ligado? Mas aqui no Brasil, como é que começa uma treta na escola, tipo, o pessoal já fica louco já. E quem nem tava na briga já pega as cadeiras pra atacar também. É bem amigável. Fofo. A briga daqui do Brasil é fofa. Eu acho que em todos os países, quando tem luta, as pessoas se reúnem. É tipo acidente. Eu nunca entendi algo que aconteça nos acidentes. Tipo, a pessoa lhe pisam e eu enchi um monte de pessoas. É só olhar a pessoa que lhe pisaram, tá vendo? Entretenimento brasileiro do mundo, isso. Quem sabe? Isso talvez seja verdade. Você quer se defender? Você sempre vai ser uma nerdzinha. Nunca vai ser mais popular que eu. É, você tem razão em uma coisa. Eu nunca vou ser como você. Você é uma pessoa... Como é que fala mesmo? Sem graça. Olha o efeito sonoro que eles colocaram pra falar mesmo. O sem graça significa muito. Bum! A mina chamou a outra de negudir na cara dela, velho. Você acha isso absurdo? Eu acho isso absurdo, velho. Planta faz isso. Planta faz isso. Tu nada, ela planta. Hã? Hã? Planta faz isso. Planta, ó. Espera, a gente vai mandar essa. Eu? Sem graça? Fútil? Então me diz uma coisa. Porque eu sou a mais popular da escola e não você. Você se acha tão popular? Mas, além das suas duas amigas, quem é que gosta de você? Eu acho que todas as séries, principalmente assim, são clichês muito parecidas. Assim, essa menina que tá aí que tá falando, não, eu sou a popular. Tem dinheiro. É rica. Entende? Tipo assim, eu não sei. Tem a mesma coisa, mano. Os caras não fazem roteiro diferente. E a outra ainda é cega. Falou suas duas amigas. Olha o tanto de gente que tem ali atrás dela, mano. Olha o tanto de gente. Tá aí, vem. Tá só bem. Ninho? Otávio? Matheus? E você, Paloma? Eu só não sou amiga deles, porque eu não quero ser. Eu sou tão linda. Mas, me diz uma coisa. Por que todos estão olhando mais pra mim do que pra você? Pra lá? Você tá em frente. Meu Deus. Olha isso, meu Deus. Não, aí... Não. Aí é meme, velho. Não é possível que isso é real. A mina manda essa. Agora eu fico a pensar o produtor que fez... Tipo, o roteirista falou. Não, ela vai falar isso. Os que estão assistindo não vão dar conta que... Os que estão atrás estão de frente pra ela. Eu não entendi. Não vai assistir nenhum, velho. Tá todo mundo olhando pra ela, porque ela tá ligada. Ela tá ali. Olha a cara do outro de bunda também. Eu não tô entendendo essa situação, velho. Mas isso era pra fazer sentido? Vai saber, mano. Às vezes, sei lá. A gente não sabe a idade dos personagens ainda. Ela deve ter, sei lá, uns 13, 12, 11, 10. Uns 9 ou 5 anos. Vai ser umas tretas de 5 anos, assim, de idade, eu acho. Olha que eu nem tô me esforçando pra isso. O pessoal... Nossa! Nossa, que merda, velho. Eu ficava puto, mano. Eu tô ficando pelado do nada. Caramba, série boa. Ele tá tirando roupa pra lutar, porque se não for pra colocar de novo. Escuta aqui, garota. Escuta aqui. Nada. Eu tô cansada de você. Tudo que você fala pra mim vira vento, tá? Não entendi, porra, nenhuma dessa discussão. Também não. Também as mina mandam os negócios, umas palavras, nada a ver com nada, velho. É melhor isso. O pessoal tá me olhando, nem tá olhando pra mim, porque tá virado pra mim, hein. É porque eu sou popular. Fiz a Globo buscar a Camila pro BBB, meu. Já tá atrasado, porque é dia 22, ele postou o bagulho, fez na hora errada, mano. Fez na hora errada, mas tá em alta e deu um milhão de visualização. Por quê? É o Lucas Rangel. É, o Lucas Rangel é engraçado. Vamos tentar dar risada, ó. Vamos assistir os primeiros 30 segundos, beleza? Se a gente não rir, é porque a gente tá com depressão, velho. Porque não tem como. O cara é bom. O cara é bom, velho. Bom, ele é bom. Não apagou. E a legenda que falava de amor. Jesus pode voltar já. Bom dia, gente. Fiz igual a... Caramba, ele usa meme dele mesmo, você viu? Não gosta de dar pro programa de outra pessoa? Acho que é isso. Podia usar o quê? O seu meme lá do Sérgio, tá ligado? Mas ele usa meme dele mesmo, mano. Quem usa o meu meme é o Pionzinho. Não sei se você conhece. Sei, sei. Pionzinho? 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 Como é que ele se chama, então? Pionzinho, Pionzinho. Pionzinho? Pionzinho? Carrozinho com leite. Ai, ai, meu... Ai, ai, ai. O Morbon, o Morbon, o Morbon. Gostei, você gostou desse comecinho? Eu senti vergonha, Lea, mas eu também senti que eu poderia fazer um vídeo parecido com esse, não sei por quê. Ah, não, Batista, sai, mano. Ai, ai. Eita, quase gastou o negócio todinho, meu pai. Ai, meu Deus. Não pode botar muito, não, senão vai dar diabetes. Ai, tá bom demais aqui. Ai, nesse carro com leite, meu... Boa demais. Ah, acho que tem que botar mais, né? Aqui. Nossa, perdi meu... Mano, perdi meus lados. Perdi meus lados. É exatamente assim que acontece com minha mãe. É isso que eu quero. A minha mãe também faz isso. Faz coisa do gênero. Muito interessante, vou até dar um like. 205 mil likes. Léo, me dá um pouquinho. Claro, a gente é amigo. O que é meu é seu. Léo, o que é seu é meu. Claro, amigo. Léo, o que é seu é meu. Com certeza. Meu, que engraçado. Gostou? Mano, eu tô quase chorando, velho. Eu achei muito lindo. Realmente, esse foi o negócio mais bonito que eu já vi na minha vida, viu? Olha, mas é sério, se eu fosse o amigo do Léo, tipo, se eu tivesse, sei lá, falar... Léo, o que é seu é meu? Me dá o teu cu. O que é seu é meu? Eu sou teu amigo, então... É, os caras que iam pedir bolachinha, né? Tudo otário, mano. Que mané bolachinha, velho? Pelo amor de Deus. O que é que é bolacha? Vai direito no assunto que você quer. Me dá um selinho ou alguma coisa do tipo. Teria lógica, não acha? Sim, eu acho que agora o seu foi sensato demais, velho. Agora você tem razão, mano. Realmente deveria ser assim. E é isso, um abraço aqui. Boa noite. Vem, me dá um abraço aqui. Olha, o beijo da bochecha, meu amor. É isso aí. Ah, que é isso? Que é isso?